Tem uma pergunta que fala assim, e se a pessoa volta a cair no mesmo pecado sempre, ela pode se salvar ainda ou ela já está em pecado para sempre? Ela não teria mais... Como que teria a pergunta, na verdade? Ela pergunta se isso seria um falso arrependimento, porque eu peço perdão e peco de novo na mesma coisa. Eu tenho salvação ainda? E aí eu queria até emendar com a pergunta o que é o pecado contra o Espírito Santo, porque eu acho que linka essas duas perguntas na mesma. Muito bem. Pecado... Jesus fala quando se encontra com aquela mulher que estava a ser apedrejada. Isso é no Novo Testamento. A história está registrada nos Evangelhos. Pode comprovar isso. Depois, no momento, quando a mulher estava a ser apedrejada a Jesus, começa a escrever algo no chão e todos estavam ali ele dizendo quem é o pecador? Quem nunca pegou a tira a primeira pedra? E todos começam a sair do mais pequeno até o maior. Começam a sair. Depois de todos, Jesus olha para a mulher e diz eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ok? Ele diz isso. Vai e não peques mais. Mas algo prático, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós podemos ver exemplos de pessoas que erraram e foram pedir a Deus repetindo os mesmos erros. Ok? Mas eles foram pedir a Deus perdão e Deus perdoou. Pode ler a história de... A história do rei Salomão. Pode ler a história do rei Davi. E a história até de profetas. Ok? De profetas também que caíram. Ok? E Deus os perdoou. Ok? E agora no Novo Testamento podemos ver a experiência de Pedro. Ok? A experiência de Pedro. Pedro repetiu o mesmo erro. Ele pecou. E várias vezes, até todos os apóstolos mesmo, quando Jesus ainda estava em vida, você vê a vida dos apóstolos contrário à vontade de Deus. Ele repetia o mesmo erro que Jesus já falava para eles e não cometendo. E outra coisa também é a experiência que João, depois dele aceitar Jesus Cristo, é o arrependimento verdadeiro. Paulo, estamos a falar de Paulo. Paulo em Romanos, capítulo 7, ele fala da sua própria experiência. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que eu... Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. e aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Está a falar da sua natureza, da luta pecaminosa, da nossa natureza pecaminosa. Ok? Eu aprendi a partir da Bíblia que eu tenho que fazer a coisa certa. Mas só que a minha natureza luta com a minha consciência que eu aprendi da parte de livros. Eu quero fazer o bem, mas a minha natureza pecaminosa me leva a cometer erro. Ok? Não é porque eu quero fazer. Diz Paulo. Mas em outras coisas ele dizia, a vida, a vida nossa, enquanto estivermos neste mundo, será uma luta constante. Mas a vitória está certa. A vitória é certa. Enquanto estivermos neste mundo, se alguém cair, diz, para que não seja das minhas próprias palavras, vamos ouvir o que João falou. Primeiras de João, capítulo 2, versos 1. Ele diz o seguinte. Gostaria que o irmão lesse? Primeiras de João 2, versos 1. Ok. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Agora, a primeira de João, capítulo 1, versos 7 a 9. O que é que diz? Primeira de João, capítulo 1, versos 6 a 9. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos, e a verdade não está em nós. se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. 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 Louvado seja o nome de Deus. É esse aí. Esse é o versículo que eu queria. A lei diz, se mentimos e não praticamos a verdade, ok? Se dissermos que andamos na luz, mas odiamos o nosso próximo, então nós não somos de Deus. Porque os de Deus, a sua consciência é limpa, ok? É isso que ele está a falar. Se, porém, andamos na luz, estamos a dizer que estamos em Deus, e mantemos comunhão com o Espírito Santo de Deus, então o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí ele está a falar, esse é o processo da santificação, ok? Esse é o processo da santificação, vai nos purificar. O original diz, continuamente vai nos purificar. O sangue de Jesus, continuamente vai nos purificando, ok? Até o dia da nossa morte, ou até o dia perfeito, ok? Que é o tempo do fim da graça. É isso aí que ali o original fala. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, ok? Paulo também fala em Romanos, capítulo 10, versos 4. Aquele que diz que eu não sou pecador, eu, a Bíblia diz que nos enganamos a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Sem Jesus não somos nada. Nós precisamos estar sempre em comunhão com Jesus. Estarmos sempre em conexão com Jesus. Dependermos dele para que ele nos guie, nos dê força e poder, para caminharmos na luz. Porque o momento que nós devíamos, assim como Pedro aconteceu quando estava na água, quando ele deixou de olhar para Jesus, o que aconteceu? Ele caiu. Enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava a caminhar firme, pisando nas águas. Mas no momento que ele parou, se ele olhava para Jesus, o que aconteceu? Caiu. Assim também somos nós. Jesus fala para nós, em São João, capítulo 15, que ele é a videira. Todo ramo que estiver ligado a ele, ele vai receber o poder do quê? do caule, da árvore, da fonte. A fonte é quem? Jesus. Se estivermos ligados em comunhão com Deus, o arrependimento que a Bíblia fala, já falamos uma vez, quando estamos a falar do batismo, quem acompanha os estudos, a diferença entre remorso, que é medo das consequências, e o arrependimento, que é o fruto de choro que magoamos a alguém que nós amamos. Muitas das vezes, nós machucamos as pessoas que nós amamos sem querer. Sem querer machucá-las. Porque isso faz parte da nossa natureza. Nós machucamos a pessoa e depois nos isolamos e começamos a chorar porque machucamos a pessoa que nós amamos. Isso não é falsidade. Isso é verdade. Faz parte da nossa fraqueza. Por isso que em 2ª de João, ali, no capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 2, capítulo 2 de 2ª de João, ele fala que nós temos um advogado quando essas coisas começarem a acontecer. Temos um advogado. Jesus Cristo está ali para nos ajudar a dizer, filho, você pecou, mas eu já te perdoei. Confesse mais a mim, eu vou te perdoar e eu vou te ver como algo novo. Continue a caminhar. Ok? Eu estou contigo, continue a caminhar. Eu vou te pegar. Agora, o pecado contra o Espírito Santo é outra coisa. O pecado contra o Espírito Santo não é, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a pessoa que não queira aceitar a Jesus. Não queira aceitar o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é convencer o ser humano a aceitar a Jesus Cristo como salvador pessoal e senhor da vida. Ok? Então, quando nós rejeitamos a função do Espírito Santo na nossa vida, endurecemos o nosso coração a Deus, o pecado contra o Espírito Santo é o ser humano não querer ser perdoado. Ok? O pecado contra o Espírito Santo é o ser humano não querer ser perdoado. Ele não quer ser perdoado. Ele não quer se sentir que ele é pecador. E nem vem, nem surge dentro dele o pensamento de arrependimento. Não existe. Nem de remorso. Não existe. Ele não quer saber nada de Deus. E vai continuar a viver disso. Assim mesmo. O Espírito vai falar, a pessoa vai, vão falando acerca. Ele não quer saber de Deus. e não quer saber de arrependimento nenhum. Então, aquilo é a rejeição do Espírito Santo. A rejeição da voz do Espírito Santo na nossa consciência e através das pessoas falando para nós, vai endurecendo o nosso coração, se tornando cada vez mais duro para não ouvirmos a palavra de Deus. Conforme aconteceu o que Jesus fala da parábola do semeador. Ok? Os corações endurecidos que nada pode amolecer. Eles não querem mesmo. São terrenos. São três terrenos. Ok? Os espinhos. Os que caem nos espinhos. O que cai entre pedregais. E o que cai na terra no caminho. Ok? São os três tipos de corações que Jesus indica que existem. Eles não querem aceitar. Nunca vão aceitar. Eles não querem mesmo. Então, não tem nada a ver com Deus. Ok? Mas aquele que aceita e se arrepende, tem o remorso. É porque o Espírito Santo ainda está trabalhando a vida dele. Essa é a diferença. Ok? que o Espírito Santo é para o amor. O Espírito Santo é para o amor. Obrigado.